Eu com... Eu com... Eu com... Nesta quinta, dia 18, tem estreia no canal DJ Influências com Kleber Barri E o programa de estreia traz uma homenagem especial ao mestre Ricardo Guedes Kleber Barri e seus amigos fazem uma verdadeira festa para homenagear Ricardo Guedes, um dos maiores DJs da história brasileira Influências Nesta quinta, com Megalainá É imperdível Influências Estreia nesta quinta, a partir das sete da noite Contributo ao mestre Ricardo Guedes Influências É ao vivo É aqui 24 horas no ar 24 horas DJ Canal DJ O som que você vê